Não dá em nada, vai começar mais um desa... Bafo da Samanta. Roda a vinheta. A minha robe! E o tema de hoje é aero gay. Ops! Oi, criatura comissária de bordo. Oh, meu Deus, besteira. Era, véi. Minha filha, eu já fui aero gay. Fui criatura. Agora, a primeira coisa que eu detestei quando inventaram foi a televisãozinha passando as informações para os clientes. Porque eu me sentia realizado na hora de... Porque as atenções estavam todas para mim. Eu adorava quando era no modo tradicional, que era mais ou menos assim, ó. Eu vou passar aqui, vocês vão olhar, tá certo? Olha as minhas instruções. Ai, todo mundo. Beijo, querido. Minha filha, tem cada coisa que eu compartilhar com vocês de viagem e avião. Criatura, primeiro os teimosinhos, né? Que eu não suporto. A gente diz, olha, por favor, vocês não usarem equipamento eletrônico, marca-passo, etc e tal, tá certo? Beleza, e também não pode fumar. Minha filha, quando eu desligo ali o telefonezinho, que vocês não sabem, pensam que é um microfone, uma voz gravada, é na minha voz linda, maravilhosa, rodando em todo avião. Aí, quando eu desligo o telefone, que eu olho assim, aí tá a criatura, ó. No WhatsApp. Quando o avião decola, que os negócios do cinto se apaga, que a gente mexe ali naquela... naqueles carrinhos que é pra sair distribuindo comida, eu só vejo batendo. Oba, lá vem a merenda. É o quê, criatura? Meu filho come em casa, a gente dá comida, quando vai voltando, aí eu vou voltando naquela mãozinha me puxando. O que é, criatura? Ele pode repetir. Você tá pensando que aqui a escola é pra tá repetindo a merenda, é? Bicha, e você quer ver uma vontade coletiva mundial de vontade de ir no banheiro é quando o piloto diz assim. Atenção, tripulação, estamos preparando para o pouso. Menino, quando eu olho, é um passo a passo de gente pro banheiro, que eu só acho que a pessoa vai lá se preparar, né? Porque, pelo amor de Deus, é um passo. Ei, pode ir no banheiro, pô, ainda dá tempo. Ei, pode ir no banheiro, pô, ainda dá tempo. Ei, pode... Moça, agora tá em turbulação. Quero saber não, tô apertado. Então morra lá e feliz. Minha filha teve uma vez que o piloto foi, ele colocou, ele... Atenção, tal, tal. Aí passou as informações, né? Aí foi, esqueceu o bicho lá ligado, aí foi, olhou pro copiloto e disse assim, ó. Agora eu vou tomar um café, dar aquela relaxada e pegar a bicha. Menino, eu escutei isso, eu saí correndo, tropecei, caí, aí a mulher olhou pra mim, minha filha vai tomar café primeiro. Bicha, aí tem a hora da gente recolher o fone. Eu fico só observando. Atenção, os nossos comissários agora vão receber os fones de ouvidos. Menino, quando eu olho assim, o que tem de gente botando os fones no bolso, a pessoa recolhe mais do que eu. Quando eu vou procurar, não tem mais nenhum, porque saiu uma criatura que no mínimo deve ter uma lan house, não tem dinheiro pra comprar fone, aí sai recolhendo de um em um. E pobre, minha filha, pobre em avião é o ó. É. O pobre só tem uma chancezinha pra mandar. Já prestou atenção? Aí o pobre tá lá e lá aprendeu que aquela luzinha, ainda bem que não é todo pobre que sabe que pode pedir a hora que quiser. Mas teve um que aprendeu aí apertava. Oi, senhor, tudo bem? Tudo bem. Como vai você? Eu vou bem. Você vai como? Eu vou bem também. Tá bom, eu só queria isso. Aí eu saía. Eu digo, ah, tampo. Aí apertava, aí eu voltava, oi, coisinha, oi, tudo bem, tudo bem. Traga uma aguinha pra mim. Lá vem eu, trazia água. Pronto. Aí eu vou me sentar. Quando eu me sento, aí o senhor apertava, aí eu chegava, oi, senhor, tudo bom? Não, eu quero mais água. Meu senhor, quer sempre pedir logo dois... Não, mas não posso dizer, né? Aí voltava, pegava água e dava o senhor. Aí me sentava. Quando eu ia sentando, aí apertava, meu Deus do céu, o que é que o senhor quer? Ainda quer mais água? Não tá vendo que tá se acabando, não? Se na terra tá acabando, o senhor acha que no avião não vai acabar, não? Aí mais o homem, não, não é água não que eu quero, agora eu quero café. E por favor, com adorçante. Quando o pobre tem a chance de mandar, ele manda mais do que o rico. Toda vida que eu passava por ele, aí eu passava e bati em mim, coisinha vem aqui, eu digo, que é, criatura? Aí ele dizia assim, coisinha já tá perto. Amor, por mais que a gente já esteja em cima da cidade, não tá perto, não que a gente tá não sei quantos mil pés de altura. Moça deve ser mais educada, eu digo, mais educada o que? Eu venho engolindo sapo do senhor a viagem inteira, o senhor me impede água, me impede danador, me impede dry mim, me impede tudo no mundo, eu trazendo, eu trazendo, pro senhor vir perguntar se tá perto. Olha, não, paciência de ferro não, viu? Aí o piloto bateu em mim assim, olhou, o que é, criatura? Foi, estendeu assim, uma mochila, o que é isso? Um paraquedas, se burra. Aí eu fui me burra e fui demitido. E aí